O que é isso? O túnel, garoto. Tá bom. Cuidado. Mais testes. Os anães devem ter feito esses túneis em volta das armadilhas dos gigantes. Ainda bem. Bom, ainda bem pra mim. Ah, qual é? Isso não está ajudando. Encontro você do outro lado. Continue aqui. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Outro elevador de mineração. Talvez não seja tão longe assim. Deu certo. Oh, não. Então a gente é pesado? Isso aí está subindo de novo. Peggy, depois de chegar ao Kumi, até onde será que a gente enxerga? Até o lago? A serpente do mundo? Nossa casa? Vamos saber quando chegarmos. Até lá, preste atenção. Tô bem. Tô bem. Só perdi o equilíbrio um pouco. Olha, pra alguém tão forte assim, você se preocupa demais. Funciona pra mim. Funciona pra mim. E eu nos mantenho vivos. Pode ser. Mas não é um jeito tão divertido de viver. Mantenha um pouco. Mantenha um pouco. Mantenha um pouco. Conseguimos. 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 Inimigos à frente. Mais provavelmente. Em cima, ataque inimigo! Jogue ela batido. Cuidado, tem mais! Não cuido disso. Que tal essa diversão? Entendi. Tenho que me preocupar mais. A gente vai descer aqui? Não. Estamos presos. Será que ainda falta muito? Eu não sei. Acha que vão atacar a gente de novo? Com certeza. Caramba. Sim. Agora prepare-se. Continua, Arthur. Certo é isso! Morreu! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que você está fazendo? Prepare-se! Aguente firme! Isso foi intenso. Espere. Nossa, o que foi isso? Parece uma raiz da árvore, Yggdrasil. É a seiva dela? É a seiva cristalizada e tem energia dentro. Incrível! Não acredito que a gente enfrentou um dragão. Eu estava mirando nos olhos, mas perdi o apoio. Será que eles moram aqui? Vieram depois que os gigantes saíram? Ou os gigantes saíram por causa deles? Garoto, o ar é rarefeito aqui. Chega de perguntas. Respire. Verdade. Você ouviu? Parece que tem alguém gritando. Espere. É o Sindri. Pode matar uma coisa grande assim? Se nós o desequilibrarmos... Posso distrair ele. O que está fazendo? Nós temos que ajudar. Paga na direita. Ache um ano. Espere meu sinal. Obrigado. Ei, coisa feia! Aqui! Aqui! Muito bem! Muito bem! Obrigado. O que é isso? 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 O que é isso?